O governo decide a renova o estado de emergência e o território nacional, mas que o cidadão junto cumpre o protocolo de saúde com a Covid-19. O governo aprova o projeto de decreto-lei com a medida excepcional para a temporária vigilância sanitária que responde à pandemia da Covid-19. No diploma nem a implementação atua nessa medida do estado de emergência antes nem. O conselho ministro discute, tento, não decide, turma e nem. E já propõe uma renovação do estado de emergência. O governo decide a aprovação do decreto-lei com a medida excepcional na temporária vigilância sanitária nem a resposta da pandemia da Covid-19. O decreto-lei de NB em acordo com o governo aprova, nem o carácter parecido com a medida excepcional na temporária vigilância, mas que o governo aprova quase fulano fulano. O governo decide a medida excepcional e implementação do estado de emergência. Governante Nemos, o subacidadão roto, ato cumpre o protocolo saudiniano quando a prevenção da Covid-19 não continua a ser uma vacina, tampa mora-se, na fato de não existir. Enquanto o estado de emergência vigente da Lácio Ruxingualu, se remata e reloram o Ruan Ruxingualu fulano, e atuco o senhor Ruxingida, liu minuto, liu minuto, liu licenciar calan. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, ZMN. Agostinho da Costa, Ferdi Soares, ZMN.